Um livro infantil que conta a história de um bebê dragão está chamando a atenção de forma especial. É que ele foi escrito por um menino autista em parceria com a mãe dele. O transtorno do espectro autista é um distúrbio com diferentes níveis de comprometimento, capaz de alterar o comportamento e dificultar a interação social e a comunicação. Este é o tema do programa de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Junilguen. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz na rádio e também na TV Univale. Muito obrigada pela sua audiência. Participe conosco do programa através do Instagram e do Twitter, arroba Viva Voz Univale. Também curta a nossa página no Facebook, barra Viva Voz Univale. Isso mesmo. Bom, e no programa de hoje a nossa convidada é a Cláudia Kupnier. A Cláudia é a mãe do Thor Kupnier e veio aqui contar essa experiência fantástica, que é escrever um livro com ele. O livro é o Bebê Dragão e está fazendo sucesso, né Cláudia? Boa tarde. Boa tarde. Antes de a gente falar qualquer comentário em relação ao livro, quero agradecer a oportunidade pelo convite. A proposta do livro, embora ela tenha surgido de uma forma despretensiosa, é movimentar o assunto autismo. E através dele está sendo um instrumento para que a gente possa sacudir esse movimento, ajudar as pessoas a falarem sobre ele, a pensar sobre ele. E essa é a nossa proposta. Obrigada. Imagina. A gente também agradece muito você compartilhar essa história bacana. Agora, vamos falar um pouquinho do começo dessa relação, né? Eu acho que esse é um momento muito importante e sensível, né? Quando os pais, enfim, os responsáveis pela criança descobrem que existe alguma coisa de diferente. Quando você começou a perceber que o Thor tinha algo de diferente? É, eu vou dizer assim, o diagnóstico não é uma surpresa. Ele não é uma surpresa porque existe um sintoma anterior que lhe é sinalizado nessa relação. E então ele não aparece assim, tipo, meu Deus, como assim? Não tinha nada. Não, ele tem. O que acontece é que às vezes existe uma resistência familiar em reconhecer esses sinais. No nosso caso, a gente já evidenciou, a gente, mãe, eu, né? Evidenciou esses sinais há um ano, quando ele tinha um ano e seis meses. O que eu percebi? Eu percebi uma criança que tinha uma dificuldade em desenvolver linguagem. Uma criança que tinha uma dificuldade em atender quando chamado. Uma criança que nos usava como instrumento de comunicação. Então, ele me pegava pela mão e me colocava na frente do aparelho de DVD, como se pedisse, mãe, troca o DVD pra mim. Ele não compartilhava atenção. Como é que isso pode ser dito? Quando a gente tá com criança, a gente fala, olha lá, uau, uau. E a criança direciona o olhar pra aquilo que a gente tá falando. Ele não fazia nada disso. E quando eu trouxe isso pro pediatra, porque é a primeira referência que a gente tem enquanto família, a pediatra meio que banalizou as minhas questões. E ela disse, ah, que bobagem, né? Parece te vendo lá, pesquisando na internet sobre autismo e surdez. E era exatamente aquilo que eu estava fazendo, né? A gente procurou um segundo pediatra, porque a gente pensou, vai ver que tem alguma coisa ali, e essa pediatra não consegue nos dizer, porque tem também uma relação de afeto emocional entre pais e esse profissional, e de repente é difícil pra ela nos dizer. E o pediatra ali disse a mesma coisa, né? Talvez camuflado porque nós morávamos nessa época fora do país, então tinha uma questão de uma convivência num outro país, numa outra língua, privado de uma relação social, de interação, né? E a gente se deixou acreditar que isso realmente era próprio do desenvolvimento dele, que era uma criança, e as pessoas diziam, os médicos diziam, Nossa, mas ele é muito fofo, né? Que graça que ele é, bobagem, ele é só fruto desse processo de vocês e tal. E até que nada mudou no quadro dele, a linguagem ficou muito mais evidente, porque ele ficou com dois aninhos, dois aninhos e dois, dois aninhos e quatro, essa linguagem não se modificou, pelo contrário, vieram outros sinais, então assim, uma grande dificuldade em permanecer nos mesmos espaços, principalmente com crianças da mesma idade, e os outros sintomas ficavam como estavam, né? Continuavam não respondendo quando chamado, usava a gente como instrumento, então aos dois anos e quatro meses não teve jeito, né? A gente conseguiu, eu consegui seduzir o marido, encantar o marido e dizer, pelo amor de Deus, né? Escuta o que eu estou te dizendo, tem alguma coisa errada nessa história, vamos procurar uma resposta. E foi um momento de um grande impacto, porque quando esse nome autismo vem, ele vem de uma forma muito forte, né? Ele tem um impacto muito significativo na vida da gente enquanto pai, porque uma coisa é você pensar o que está acontecendo, e outra coisa é você ter certeza do que está acontecendo. E quando a gente consegue encontrar esse nome, aí tudo muda. Pois é, agora eu só vou pegar uma fala sua, um ganchinho aí, que eu acho que faz sentido. Você disse, ah, mas ele é tão fofo, porque as pessoas olhavam, ah, ele é fofo, ele é uma gracinha. Porque crianças autistas são fofas e são umas gracinhas, não é isso, Cláudia? Não difere em termos físicos e elas continuam sendo lindas as crianças. A menos que ela tenha associado a outras patologias, a outras síndromes, né? Porque existe muito essa questão da associação do autismo com outras patologias, mas o autismo puro, não existe uma sinalização nos traçados, que modifique a anatomia. Então, é uma criança como outra criança qualquer. E por essa questão, muitas vezes, existe um peso e um julgamento muito grande nesse sentido. Porque vem, mas que criança mal educada, que criança sem limite, né? Esse olhar do outro que não conhece essa história, e esse julgamento que as pessoas têm, essa doce mania, né? De avaliar o comportamento do outro, de julgar, é muito pesado às vezes. Você disse que com dois anos e quatro meses, você e o seu marido foram procurar os médicos e tudo mais. Aí, eles realmente diagnosticaram que o Thor estava com autismo. Sem sombra de dúvida. Ah, tá. E aí, como que foi? Como que vocês reagiram dali em diante? Eu vou te escrever a cena. Primeiro, porque o meu marido tinha me levado pra lá, porque ele ia dizer, eu vou levá-la pra ela parar de falar sobre isso. Porque os pediatras já haviam dito que ele era uma criança normal, que ele estava só com atraso no desenvolvimento, porque ele tinha ido morar fora do país. Onde vocês estavam, Cláudia? A gente tinha ido morar fora do país, estava sem o contato da família, estava privada dessa relação social, da linguagem mesmo, que era o português que a gente falava e tal. Então, ele foi com essa intenção. Eu vou lá pra confirmar aquilo que nós já havíamos dito. Mas era um médico especialista? Era um médico especialista. Era um neuropediatra. Ok. Uma neuropediatra indiana que a gente jamais tinha vindo na vista. E a gente nunca mais voltou pra ela também. Olha. Mas, enfim. Quando a gente levou... E ela fez toda a avaliação e fez as entrevistas. Porque não tem muito o que fazer. É uma anamnese. É uma entrevista. E é bater o olhar, fazer uma conversa com os pais, levantar esses sintomas, identificar quais são. E é muito... Pra quem é especialista, é muito viável, possível, cabível, chegar a um diagnóstico. E no final da consulta, ela nos disse... Olha. A entrevista foi toda feita em inglês. Ela fez essa entrevista direcionada pro meu marido. E ela falou no final que o nosso filho tinha autismo. E eu tava em pé, em frente à mesa. Ela sentada na nossa frente. Meu marido sentado do meu lado. Eu em pé com o Thor no colo. Que já estava impaciente essa hora. Ela disse pro meu esposo, seu filho é autista. Ele olhou pra mim e disse... Ela tá dizendo que o Thor é autista? E ele não conseguia articular nenhum... Ele não movimentava nenhum... Nenhum músculo facial. Ele tava... Ele ficou travado, impactado. Claro. E daí a gente saiu dali. Depois do que ela falou, a gente não conseguiu escutar mais nada. Só ficou aquele autista, autista, autista e autista. A gente saiu da consulta. Deixou o Thor. Colocamos o Thor na cadeirinha do carro. Nós dois sentamos no carro. Nós nos acomodamos. A gente olhou um pro outro seriamente. E a gente chorou, chorou, mais doída das nossas vidas. Porque é um contato que tu tem com uma realidade que vai transformar pra sempre a vida de todos. E a gente chora muito, 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 muito. Mas a gente chora principalmente porque a gente projeta um futuro. A gente ficou pensando... Meu Deus do céu, ele vai pra escola. Meu Deus, quem vai ser a professora. Meu Deus, ele vai ter namorado. Meu Deus, ele vai casar. Meu Deus, mas caramba. A gente tinha combinado que os amigos dos nossos... Os filhos dos nossos amigos seriam amigos dos nossos filhos. E agora? Será que vão ser? Como é que eu aviso isso pra família? Então, a gente sofreu o impacto de tudo isso dessa maneira. Porque a gente projeta o futuro. Claro. E a gente tem ali uma realidade que veio pra ficar. E ela não se modifica. Bom, ok. Esse primeiro momento a gente precisava conhecer. Pra gente chegar no momento da virada. Porque a gente sabe que o Thor tá com 11 agora. 11. 11 anos. E ele faz um monte de coisas bacanas. Inclusive, escreveu esse livro com você, né, Cláudia? Como foi esse momento de encaminhar dessa virada, né? De pensar no Thor como uma pessoa que poderia, sim, fazer várias coisas na vida dele. Eu acho que tem duas coisas que é importante. Assim, ó. Pós-diagnóstico, o diagnóstico precisa ser sentido. Ele precisa ser percebido, precisa ser sentido de alguma maneira. E eu sempre digo. Sim, então. Mas assim que possível, façam as pazes com ele. E depois a gente tem praticamente duas opções. Ou a gente passa uma vida se queixando que aquele diagnóstico veio pra ficar. Ou a gente olha pra essa criança, olha pra essa história e diz. Agora a gente vai mudar e vai fazer o que a gente pode. O que é possível pra tentar transformar essa história. Porque quando ele tinha dois anos e pouquinho. A gente, assim como qualquer outra mãe, não sabe quem vai ser o seu filho. A gente também não sabia. Mas a gente tava carregando junto conosco um diagnóstico que impunha ali muitas limitações. Né? Então assim. Ok. Vamos fazer então fono. E aí a gente foi fazendo investimentos terapêuticos, né? Então a gente, escola regular, ele estudando na mesma escola até hoje. E permanece com a base da turma a mesma até hoje. Isso é muito importante. Até porque eu digo que ele precisa ter uma história emocional feliz com a escola. Nem sempre uma história acadêmica feliz, né? Porque não precisa ter uma nota 10, mas ele tem que ter emocionalmente legal. Uhum. Fonoaudiologia a gente fez. E a gente fez sem saber onde a gente ia chegar. O médico disse, ele precisa de uma escola com alma e ele precisa de fono. E aí nós perguntamos pra ele, ok, ele vai falar? Ele disse, não sei. Vamos tentar. Então a gente fez investimentos apostando que seria possível. E tentando estabelecer uma parceria com todo mundo que a gente tinha por perto. E ele tinha dificuldade de audição? Não. Não tinha? Auditiva nenhuma. Né? Era uma questão própria da questão do autismo mesmo. Ok. E foi. E a gente foi construindo uma história, foi fazendo os investimentos. E as questões dos investimentos terapêuticos, eles se modificam, né? Ao longo do tempo. Então a gente iniciou com a fono. Tinha uma época que a gente tinha fono, psico, terapeuta ocupacional, ecoterapia. Porque a gente vai tentando. Lógico. Né? Então essas tentativas todas é que tem ajudado o Thor a ser quem ele é hoje. Né? Então a gente fez parceria com os terapeutas, com a escola, com os professores, com os amiguinhos da escola, com os pais dos amiguinhos da escola. E isso é no coletivo, né? É um movimento que abrange um grupo que tem transformado o Thor em quem ele é. E quem ele é, Cláudia? Ele é uma criança encantadora. É difícil a gente falar de filho, né? Porque filho é sempre uma coisa muito... É o que a gente tem de melhor, eu acho. Mas ele é uma criança encantadora. Ele tem correspondido muito bem aos nossos investimentos. E esse é o nosso grande desafio. Porque como ele corresponde, a gente se sente desafiado diariamente. Porque se é uma criança que tu investe e que tu percebe claramente que ali existe uma grande limitação, que ele não te corresponde, a gente também fica numa relação que tá... Ok, entendi que aqui é o teu limite. Mas a gente vai apostando e ele vai correspondendo. Opa, tem que tentar mais um pouquinho. Ah, meu Deus, agora ele quer mais. Então, esse é o Thor. Uma criança extremamente inventiva. O mundo do faz de conta tá a serviço dele. Porque é isso que ele gosta. Ele fala de todos os filmes. Ele gosta de assistir as cenas. Ele repete as cenas. E isso foi uma fase muito importante. Porque contrariando o que se fala em termos terapêuticos. Que a criança não pode ver TV. Ela repete muitas frases que são ditas na televisão. Isso acaba não sendo uma fala espontânea, mas uma imitação. O desenvolvimento da linguagem do Thor muito se deu a partir daquele que ele via na TV. E eram frases que ele... Aí é um funcionamento cerebral que a gente não entende perfeitamente. Mas assim, que ele memorizava em algumas circunstâncias. E ele sabia que poderiam ser empregadas na relação social. Em alguns momentos... Em alguns momentos. Parecidos ele usava. Exatamente. Agora ele tá com uma mania de dizer... Ah, não há por quê. Mas porque ele escutou em algum momento alguém falando isso. E ele sabe que nessa relação de gratidão e tal, ele cabe ser ousado. Então ele não tá mais falando obrigado. Ele tá falando... Ah, não há por quê. Mas são frases feitas que ele escuta em algum lugar e que ele emprega. E em relação à literatura, quando que você percebeu que ele tinha esse interesse? Porque como o Thor é muito inventivo, ele dorme e acorda falando e criando histórias. Então ele cria desenhos, ele cria histórias. Ele fala... Ele acordou e diz... Mãe, hoje eu tive um sonho incrível. E daí ele fala... Eu sonhei com um dinossauro. E é assim que ele funciona quase que constantemente. Então, pra ele, criar histórias não é uma dificuldade. A dificuldade talvez tenha sido minha em ter demorado pra entender que esse era um canal de acesso para o Thor. Então, na verdade, esse livro virou um portal, vamos dizer assim. Uma maneira de você fazer com que ele produza coisas e ideias. Não, e ele tá um perigo, porque agora ele quer escrever uma história por dia, né? Então, ele tem material rico pra uma... Mãe, para o meu próximo livro. Mãe, para o meu próximo livro. Ou ele fala... Ótimo. Quando eu fizer um filme, os personagens... Eu falei, filho, pelo amor de Deus, o livro, a mãe chegou. Mas no filme, a mãe não tem esse conhecimento. Calma, Cláudia. Daqui a pouco, a gente dá um jeito. O Thor chega lá fazendo filmes, quem sabe. Vamos pro intervalinho? Lógico. A gente volta já já conversando sobre autismo e depois do intervalo, vamos falar sobre o livro do Thor e da Cláudia, O Bebê Dragão. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a Cláudia Kugner, que é mãe do Thor e escreveu o livro O Bebê Dragão. Cláudia, conta pra gente como que foi, como que vocês tiveram essa ideia de criar o livro. Então, o livro, ele foi... Na verdade, ele surgiu a partir de uma atividade acadêmica. Foi uma solicitação da professora do Thor do ano passado, que pediu pra que os alunos escrevessem uma história. E quando ele chegou em casa, ele já estava com essa história construída, sabendo quem seriam os personagens, que nome teria, como seria. E com os desenhos prontos. E o que aconteceu? Como o Thor ainda tem uma dificuldade no processo de leitura e escrita, ele não escreve com a mesma velocidade com que ele fala. E como ele é muito falante, ele fala muito rápido. Então, a gente foi estabelecer uma parceria. Ele conta a história, ele criou essa história e eu coloquei no papel essa história. Lógico que fazendo alguns elementos, né, de ligação de pensamento, alinhavando algumas ideias. Mas esse foi o meu papel, colocar no papel aquele que estava na cabecinha dele. E quando eu estava fazendo esse processo, eu falei, meu Deus, peraí, né? Mas a gente pode fazer um projeto maior pra isso do que apenas ter como uma tarefa de escola. Por que não escrever um livro? E foi assim que aconteceu. Então, assim, a gente... E todo livro tem parceria do Thor. Os desenhos são todas ilustrações dele. Ele sabia o que ele ia desenhar em cada parte da história. Foi ele que decidiu o que colocaria em cada parte da história, em cada desenho, como seria. Então, não foi um projeto feito de cima para baixo. Foi um projeto feito junto. E com esse objetivo, assim, depois que o livro... Ele foi um livro, na verdade, despretensioso, né? E quando a gente vê que ele chegou onde chegou, eu falei... Ele só chegou onde ele chegou porque ele tem verdade. Com certeza. Então, foi por conta disso. E é pra gente usar como instrumento de canal pra movimentar o assunto autismo. Principalmente pra falar... Eu sempre penso assim, né? Hoje, por exemplo, deve ter muitas mães recebendo o diagnóstico do filho autista nesse instante. E provavelmente elas vão fazer o que eu fiz. Elas vão pra internet pra ver o que que se tem nesse universo que possam usar como inspiração, como referência, como um pontapé inicial pra começar essa jornada. E acham que, de repente, ter uma história como essa, como inspiração, como referência, pode ajudar os pais a encararem esse assunto de outra maneira. Embora a gente saiba que dentro desse universo existe um transtorno muito diferente, né? Que não vai ter uma criança autista igual a outra. Porque os sintomas, apesar de serem os mesmos, eles se manifestam de forma diferente em cada sujeito. Então, isso é uma questão muito importante da gente pensar, assim. Mas é uma referência. Com certeza, com certeza. Fantástico. Agora, né? Já deve ter gente curiosa. Eu queria que você contasse um pouquinho da história. Por que chama o bebê dragão? Faz uma apresentação do livro, da historinha do livro. Então, o Thor é uma criança que... Geralmente, as crianças que têm autismo, né? No caso, com o perfil do Thor, eles têm uma área de interesse específico. E o Thor gosta muito do reino animal. Então, na nossa casa, era um zoológico, assim. Então, tinham animais selvagens, ele gosta. Então, eram os animais selvagens. E ele faz uma abertura, assim, para dragões, dinossauros. Então, dependendo da época que ele está... Agora, por exemplo, ele está dinossauro, dinossauro, dinossauro. Todas as espécies e nomes daqueles mais simples que a gente consegue produzir. Mas o dragão veio por conta desse fascínio dele, por esse universo do reino animal. E a historinha é mais ou menos o quê? É uma historinha com alma infantil, né? Um ovo de dragão que é encontrado por uma família e cresce nessa família. Como o Thor mesmo diz, ele eclodiu nessa família. E a família tem como... E cresce na família e ele percebe que o dragão está triste. Porque esse não é o lugar dele. E um dos donos, um dos membros da família resolve propor que ele tivesse que buscar a família desse dragão para que ele pudesse ser feliz de novo. E tem espaços para preencher, né, Cláudia? Tem. É um espaço... De alguma maneira, a gente queria que as pessoas que lessem, os leitores mirins, pequenos ou grandões, que interagissem com essa leitura. Então, que se envolvessem. Porque como o Thor desenha muito, e esse é um canal para ele, onde ele se estabelece, comunica com esse universo, a gente pensou, por que não fazer o mesmo, tentar fazer o mesmo com as crianças? E aí tem uma intenção dúbia, na verdade. Porque quando a gente abre esse espaço para as crianças também desenharem, algumas dessas crianças podem encontrar ali limitações com o próprio desenho, de não conseguir reproduzir aquilo. E de repente pensar, poxa, eu não consigo, mas ele conseguiu. Então, assim, é uma outra forma de mostrar esse universo autista também. Muito bom. Cláudia, você trabalhou com o Thor para desenvolver esse livro. Como que isso influenciou na relação de vocês? Melhorou? Vocês ficaram mais próximos? A gente tem uma relação muito intensa, assim, né? De mãe e filho. É de uma relação de muito afeto mesmo. Mas ele é muito... Ele é muito... É uma criança muito fofa, assim. Então, quando ele terminou do livro, a gente deu uma primeira entrevista, ele falou, Mãe, sabia que eu estou orgulhoso de mim? E eu quero fazer como você. Eu quero ser escritor. Então, assim, esse espelhamento que a gente faz pela via do bem, não precisa de mais nada, né? Nossa, com certeza. Acho que já é um caminho. Pois é. Inclusive, falando de você, né, Cláudia? A sua formação é em fono, não é? É em fono de elogia. É em fono de elogia. Mas agora você é escritora, porque, inclusive, você tem um primeiro livro, né? Que é anterior a esse, que é a história do Thor. O que você pôs nesse livro, Cláudia? Esse livro foi o nosso primeiro, talvez, desabafo, né? Ou uma tentativa de compartilhar como que esse diagnóstico chegou na nossa casa e como que ele se transformou. Então, como eu disse antes, quando a gente recebeu o diagnóstico, é inevitável. A gente busca respostas em alguns lugares. E um dos lugares hoje mais fáceis de buscar respostas é a internet. Claro. E quando eu buscava, isso foi em 2006, quando eu busquei essa informação, eu vi tanta coisa negativa, tanto um universo tão escuro, como se todas as pessoas com autismo tivessem o mesmo fim e condenação. Falei, poxa, mas não é possível. Mas eu quero saber outras coisas. Eu quero saber, tá, depois que recebe o diagnóstico, como é que tu faz? Como é que fica o teu casamento? Como é que fica? Como é que tu divide isso com a família? Pra onde é que tu caminha? Quais são as tuas decisões? E eu falei, bom, deixa eu fazer o que a gente fez, então. Deixa eu mostrar um caminho. Não pra mostrar que é isso que tem que ser seguido, mas pra dizer assim, que no nosso caso, a gente fez essas escolhas. No nosso caso, foi assim que a gente acabou lidando com o diagnóstico e com seus efeitos também, né? Então, ele surgiu nesse aspecto. E foi muito bacana esse livro, porque tem histórias muito, muito lindas, muito interessantes de pessoas que leram o livro e disseram, mas meu Deus do céu. Ela escreveu um livro, ela botou o nome dela, mas não é possível. Esse livro é meu. Ela tá contando a minha história, não é a história dela. Então, assim, que mostra que eu tô aqui em Balneário Camboriú, em Itajaí, mas tem gente lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, no Japão. Tinha uma brasileira no Japão que leu o livro e disse, mas meu Deus, comigo foi a mesma coisa. Então, esse universo tá ficando sem fronteiras e essa relação, ela tem uma identidade tão verdadeira que faz com que as pessoas se identifiquem com a história, né? Com certeza. E fortalece todo mundo, né, Cláudia? Com certeza, com certeza. Eu achei muito interessante, porque você disse assim que a escola, que a vida dele não precisa ser acadêmica na escola, mas precisa ser emocional. Então, como que é o dia a dia dele na escola dele? É, eu sempre digo que a escola é onde estão os maiores desafios do Thor, porque eu digo que que bom seria se tudo aquilo que ele precisasse pra ser feliz dependesse exclusivamente de mim. E não depende, né? A gente precisa do outro na vida o tempo inteiro. Todo mundo precisa. E esse outro, ou ele te ajuda, ou ele te destrói. Eu preciso que ele ajude o Thor, né? Então, assim, a gente encontra alguns maiores desafios na escola, porque é lá onde estão. Ele precisa ler, ele precisa aprender, ele precisa corresponder, ele precisa desenvolver o papel de aluno, ele precisa entender qual é a função dele. E é lá que tá esse desafio. Mas a gente nunca escondeu o diagnóstico de autismo do Thor. Nós sempre tratamos desse diagnóstico com muita clareza e com muito respeito. E a gente não omitiu isso pros pais das crianças, pra escola. E talvez por essa forma como a gente tenha escolhido lidar, é que a gente foi tão carinhosamente abraçado por todos eles. Maravilha. E lógico, né? Então ele gosta de ir pra escola. Gosta, gosta, gosta. Então, você é lá onde estão os maiores desafios mesmo, né? De vez em quando a gente vai lá pra escola, senta, conversa. Tem algumas chateações e algumas circunstâncias, mas é um processo de crescimento pra todos. Hoje a gente tá num momento da escola em que a escola sabe quem nós somos, a gente sabe quem é a escola e a gente consegue ter um momento de conversar, de se entender, de explicar como é que a gente pensa. Bem bacana, tem sido bem bacana. Foi difícil encontrar uma escola capaz de realmente receber o toque? Sabe por que é difícil? Porque quando a gente vai visitar uma escola na condição de mãe, a gente vê a estrutura da escola, a gente não vê a alma. Então a gente vê como é que é a sala, quanto ela é pintada, o que ela tem, como ela tá decorada. Isso nos encanta, mas no dia a dia não é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que nos acolha com afeto, que nos dê espaço pra gente conversar, que nos acolha com respeito, que entenda que essa parceria precisa ser estabelecida. Então isso é importante, né? Legal. A história de vocês ganhou repercussão nacional. Vocês foram no programa com a Fátima Bernardes, no encontro com a Fátima. Como que o Thor tem lidado com essa movimentação na vida dele? Olha, eu queria que o mundo tivesse a capacidade, a leveza de enxergar as coisas como o Thor enxerga. Porque pra ele, não existe essa diferença. Ele iria lá na Fátima Bernardes como ele iria em qualquer outro lugar. Porque pra ele, não existe uma barreira que impeça, ou que faça dele melhor ou pior, dependendo do lugar onde ele estiver. Então, o bacana é que ele vai, entende que é pra falar da história dele, mas tá tudo certo. Acabou, a gente volta pra casa, tá tudo normal de novo. Normal. Não supervaloriza, tranquilo. Não, não. O que eu acho que é muito bacana. Que bom seria se todo mundo fosse assim. É verdade. A gente não teria tantas estrelas, ou falsas estrelas. É verdade. Ô, Cláudia, e assim, imagino que o aprendizado, com certeza, é muito seu também. O que o Thor trouxe pra sua vida? O que você aprendeu com ele? Sabe que é um desafio diário, né? É um desafio diário porque o Thor, ele faz com que a gente tenha exercite diariamente aquilo que a gente tem de melhor e que talvez por outras vidas a gente não fizesse. Então, é o teu melhor sorriso que tem que estar pra ele. É a tua maior disposição que tem que estar pra ele. É o teu melhor bom humor. É o teu melhor, a tua melhor paciência, né? Porque às vezes a gente não tá com paciência, a gente não quer ouvir aquela história naquele momento. Mas a gente exercita tanta coisa nesse universo com ele que, e lógico, né? Vem as questões da diferença, vem a questão de respeitar o outro, das questões do julgamento, do preconceito que daí que não é só com ele. É com qualquer relação que tenha preconceito, tu vai te repensar naquele lugar, né? Porque tu coloca sempre o teu filho como uma referência pra aquele assunto. Mas é muito grande o que tem de ensinamento nesse universo. Que maravilha, olha, fantástico, adorei conhecer. A próxima traz o Thor. Trarei. Ele já tá convidadíssimo em Thor, aparece por aqui. E muito obrigada pela entrevista, Cláudia. Imagina, eu que agradeço, agradeço mesmo. É isso aí. Então, a gente vai deixar os links aqui com as fotinhos lá no blog, dos livros, né, June? Vamos ficar por aqui? É isso mesmo, Viva Voz fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua audiência. Até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto